2018 foi um ano incrível pra EA meter o pé na lama e fazer um monte de cagada E eles já estão começando 2019 com mais uma cagada extraordinária Começando já direto com Anthem, esse game que parece ser honestamente incrível, super divertido Parece ser um ótimo game, mas que aí já tá conseguindo cagar e estragar as coisas com o que? É claro, as microtransações Galera, a gente acabou de ver alguns detalhes sobre as microtransações, mais microtransações do Anthem E simplesmente é escroto, é ridículo as coisas que eles estão fazendo com o Anthem E agora a gente vai passar essas coisas pra você Galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central, hoje eu tô aqui com o White E a gente vai explicar pra vocês a situação ridícula que tá rolando com o Anthem, né cara? É, esse aqui não é um déjà vu galera, tá? Do outro vídeo que a gente fez, a gente já fez um vídeo falando sobre isso Vai ter um card aqui em cima que é a questão de javelins pagas, né? Novas classes que eles querem fazer Que provavelmente vai chegar no jogo como forma de DLC pra você comprar com dinheiro de verdade E nesse vídeo aqui a gente vai focar em algumas discussões que tá acontecendo muito na gringa, né Lionel? Na gringa a galera tá reclamando muito de algumas coisas que foram vistas na demo do jogo E a gente vai explicar pra vocês agora Olha só galera, recentemente a gente teve um post no Reddit Foi uma imagem, um print que foi dos próprios desenvolvedores do Anthem Mostrando como que ficaria a loja do game E dentro da loja do game, né? Que por sinal não deveria existir na minha opinião Porque eu já tô pagando por um game pago, né? Vai ter uma loja do game que você pode comprar alguns itens E aí na loja do próprio Anthem a gente vê alguns preços, né? De algumas skins E vocês podem ver aqui, por exemplo, na própria imagem Que a gente tem duas skins, né? É o Guardian Armor e o Dreadnought Armor Elas podem ser compradas com duas moedas A moeda douradinha, né? O que é o coin É a moeda in-game do jogo Que você vai liberando conforme você vai jogando E a outra é a moeda roxinha que é o Shards Os Shards são moedas pagas, né? In-game do próprio Anthem Então é a forma daí de meter uma microtransação no Anthem Lembra por sinal bastante a loja do Fortnite, né? Em questão de design, até porque você pode ver que ali em cima na esquerda Novos itens em 30 minutos Ou seja, esse daqui é um Ctrl-C, Ctrl-V da loja do Fortnite, né? Todo dia eles vão atualizar pra vir novos itens Olha só que criatividade 100%, nunca vi isso antes Mas beleza, eles vão lá liberar E o que acontece? Você vê esses preços Galera, o Shards, né? De acordo com o que a gente tá vendo ali O preço de comprar uma armadura aí no Anthem Tá sendo de 2 mil Shards De acordo com informações que foram postadas no Reddit Aparentemente, cada 100 unidades de Shards vai custar 1 dólar Ou seja, você vai ter que, pra comprar cada uma dessas skins, gastar 20 dólares Pessoa, vocês sabem quanto custa 20 dólares no Brasil? Vai dar aproximadamente 80 reais Então o que acontece? Anthem, que é um jogo pago Que ainda não lançou Vai ter uma loja em game Em que cada skin vai custar 80 reais É sério isso? É tipo, eu não consigo acreditar que em 2019 O ano mal começou, velho E eles querem me enxotar 80 reais Pra uma única skin É um jogo pago, velho Isso daqui é de brincadeira? Isso daqui é uma piada de mau gosto? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, velho Ah, e dá pra perceber uma coisa bem legal também nisso É que as skins, se vocês olharem em cima do nome dela Tem uma classificação como épica Então depois da épica, de acordo com o Reddit Ainda a gente vai ter a lendária e a mestre, a master Tem mais duas classes acima dessa skin Então se a épica custa 20 dólares A lendária vai custar o que? 30 e a master 40 dólares? Tipo, se... Tá muito caro, gente Isso aqui é fora da realidade total Não só do Brasil Desculpa, mas não só do Brasil Mas de qualquer lugar do planeta Se você acha que nos Estados Unidos A galera compra jogo de 60 dólares todo dia Você tá enganado? O cara não faz isso Ele não sai comprando jogo de 60 dólares todo dia Então pode até acontecer aqui nos comentários De você chegar aqui e falar assim Ah, vocês compararam a Epic Games, né? O Fortnite com essa loja Então o que você me diz Do Fortnite vender V-Bucks, né? Por uma skin Vamos dizer que a skin mais cara do Fortnite Que custa 2 mil V-Bucks Que é uma skin lendária, né? Lá no jogo é a mais cara Custa 20 dólares Exatamente 20 dólares é a skin mais cara do Fortnite, certo? E a skin épica custa 15 dólares Porque custa 1.500 V-Bucks E se você dizer que o Fortnite também tá errado Eu digo que o Fortnite é grátis Então o Fortnite libera o jogo pra você Ele lança duas, quase duas atualizações por semana Tem temporadas inteiras Mudanças drásticas no jogo Quase toda semana Itens novos O jogo tá sendo desenvolvido grátis E a única forma dele ganhar esse dinheiro É vendendo os V-Bucks pra você comprar a skin, certo? O Anten é totalmente diferente Ele tá colocando uma skin épica por 20 dólares Podendo ser muito mais caro Uma raridade maior Num jogo que já custou 240 reais O preço dele inicial pra você começar a jogar Então é totalmente diferente você falar de um jogo pago E de um jogo grátis, entendeu? Muita gente vai falar Ah, mas o Anten também precisa trazer novas atualizações Ué, mas o Fortnite também traz novas atualizações E ele é grátis Por que o Anten não pode? Ele já tá cobrando 250 reais no lançamento Então é meio desproporcional esse preço Mano, 80 reais no meio skin de um jogo pago Para Não, não ter... Isso é indefensável Se você tentar me defender isso Você tem algum problema, mano Não é possível Eu, olha só Eu vou entrar no site da EA agora E vou tentar comprar o meu Anten Se eu quiser comprar Anten agora No PC atualmente a edição alvorada tá 320 reais Eu tenho que pagar 320 reais pra jogar Anten Se eu quiser comprar edição básica É 240 reais Cara 240 reais só pra eu poder ter o direito de jogar E aí a única coisa que eu posso progredir no jogo Que é pegar uma skin Que é pegar um visual legal Você vai me cobrar 80 reais Você não tem vergonha na cara, velho Você não tem um mínimo de respeito com o consumidor, velho E aí, tipo É 80 conto Numa skin épica É o que você falou, White E essas skins lendárias Vai ser o quê? Um 100 reais? 120 reais, mano? Daqui não é nem skin mais cara do jogo Que você quer me cobrar isso Isso é uma falta de respeito, velho Isso é uma falta de respeito Se você me coloca uma coisa assim Num League of Legends Num Dota Num Fortnite Esses que são games gratuitos Eu consigo entender Tá me entendendo? Porque assim Eu jogo de graça Eu jogo o que eu quiser ali Quantas vezes eu quiser Totalmente de graça E aí se eu quiser dar um dinheiro pra eles Eu posso apoiar eles Comprando uma skin, velho E mesmo se eu não der dinheiro pra eles Eu tenho certeza que eles vão continuar atualizando Entendeu? Porque, tipo Tá movimentando pessoas E aí você vai me dizer que no Anthem Que já tá ganhando 320 reais Eu não consigo aceitar 320 reais no lançamento Você ainda quer me cobrar 80 reais numa skin Isso daqui é uma falta de vergonha Isso daqui é uma palhaçada Isso daqui é ridículo E aí o que acontece? Você pode virar pra mim e me falar Não, Lion Mas olha essa analogia Você pode liberar com a moeda do jogo É só você jogar que você libera É Aí o que acontece? Você vai lá e você fica jogando Anthem Não sei quantas horas Pra liberar essa skin Meu amigo Alguém aqui em algum momento Sabe quanto tempo será necessário Para liberar essas skins Jogando com a moeda em game? Alguém sabe? Não Só que assim A gente tá falando da EA Games A EA Games é responsável pelo Battlefront Que foi aquele escândalo fiasco do ano passado Que assim No Battlefront Pra você liberar o Darth Vader Que era um dos personagens jogáveis Você tinha que jogar aproximadamente 70 até 80 horas Pra poder liberar o personagem Ou você fazer a microtransação Eu te pergunto Você espera que vai acontecer O que com o Anthem? Que vai ser tipo Duas horas pra liberar a skin? Me poupe né velho Vai ser duas horas pra liberar a skin? Não vai velho Claramente Eles vão meter umas 80 horas Pra liberar uma skin também Até porque assim A empresa Quando ela faz uma loja Dentro do jogo Ela quer vender Ela não vai fazer a loja Pra nada Certo? É Então Obviamente Ela vai fazer Por exemplo Vou colocar aqui Que ele pode comprar Com o dinheiro do jogo Porque isso meio que passa Coloca a fama nela De boazinha Porque ela tá dando opção De você pegar com o jogo Mas claramente Ela vai colocar alguma forma Que você vai cansar De fazer isso Você vai cansar tanto Que você vai dizer o seguinte Ah mano Eu não vou ficar farmando isso aqui Eu vou comprar essa porcaria logo Porque você vai cansar Você não vai ter Aquela Aquele fôlego Claro que vai ter gente Que vai falar Não mas eu tenho fôlego infinito Eu vou Opa pra caramba Eu vou pegar coen pra caramba E vou comprar minhas skins Sem pagar Nossa parabéns Beleza Mas você não é todo mundo Eu tô falando com as pessoas Que não tem paciência Que vão acabar gastando Esse dinheiro absurdo E vão acabar dando dinheiro Pra empresa Então ela tá ganhando Em cima De pessoas que não tem paciência Você acha por exemplo Que a Ubisoft No Assassin's Creed Que ela fez No último aí No Odyssey E no Origins Ela não fala Que vai ter uma loja Dentro do jogo Mas quando você entra lá Você tem uma loja E tem uma sessão Chamada Poupa Tempo Você acredita nisso? Então agora Agora que o Assassin's Creed É um RPG Se você quiser Por exemplo Upar mais rápido Tem um boost Lá de 50% De XP Com dinheiro Então aquele cara Que sofre Que tá cansado Que não tem muito tempo Pra ficar upando O personagem Pra poder zerar o jogo Que hoje em dia Tempo é precioso A galera não tem Muito tempo Tipo 30, 40 horas Muita gente não tem Pra ficar jogando um jogo O cara vai lá Compra o poupa a tempo Joga feliz E deu dinheiro pra empresa Então a empresa Tá focando na minoria Não tá focando na maioria Que tem tempo Que vai poder ficar farmando Então isso é errado sim Porque ela tá ganhando Em cima de pessoas assim É isso que vocês Tem que botar na cabeça Pelo amor de Deus 320 reais Eu vou ter que pagar 320 reais E você vai me defender Eles me venderem Uma skin de 80 conto Pelo amor de Deus Põe a mão na consciência Isso daqui é indefensável Isso daqui Isso daqui não pode passar Vocês não podem Deixar uma coisa dessa Acontecer E ficar defendendo empresa Deixa eu te explicar Empresa nenhuma Liga pra opinião de vocês O objetivo de uma empresa É ganhar dinheiro Não é se importar Com o consumidor E a EA Mais do que ninguém Sabe que tá cagando Pro consumidor Então O que vocês tem que fazer agora É usar a cabeça E usar a carteira Simples Use a sua carteira Não dê dinheiro Pra esses esquemas Não dê dinheiro Pra esses esquemas E tem que reclamar Muito pra eles mudarem isso E tem que mudar Faz flopar Que nem Battlefront 2 Olha só Nesse próprio post Do Reddit Os próprios desenvolvedores Vieram aqui O designer senior Da BioWare O Chris Schmidt Ele veio e comentou Falando que Esse daqui é um print Que não representa Uma gameplay final Do game Os preços Podem passar por mudanças E eles estarão Na verdade Mudando a economia Do game Quase que diariamente Baseado no feedback Que a gente tá passando Pra eles Tá vendo? De tanto reclamar Eles tão arregando Então quanto mais reclamar Mais eles vão arregar E mais vai mudar Tu acha que por exemplo Depois de tanta reclamação Eles vão fazer Esse preço ficar Por 20 dólares Talvez isso baixe De tanta reclamação Então tem que reclamar sim Não tem que ficar Passando pano em cima da EA Para de passar Bãozinha em cima Da cabeça deles Para de passar pano Não dá Se vocês passarem pano Se vocês aceitarem Isso calados Isso só vai continuar Novamente Novamente Até você não conseguir Mais pagar Então para De passar pano Empresa Empresa tá cagando Pra vocês E não sejam Trouxa Não seja Trouxa Quem tá defendendo Isso é trouxa Não seja Não seja Trouxa Não dê dinheiro Pra uma empresa Desse nível 320 reais Já é um game pago Se Anthem fosse Free to play E eu gostasse Da skin Eu não teria Nada pra reclamar Que é um jogo Que é um jogo de graça E eu posso pagar Essa skin Pra poder ajudar A empresa Mas eles já vão Ganhar mais de 200, 300 Conto na sua costa Então para de ser otário Para de ser otário E para de defender Essas empresas Eu quero saber A opinião de vocês Em relação a esses assuntos Eu quero ver a treta O choro que vai dar Mas honestamente Eu tenho que falar Essas coisas Eu não aguento Escovindo essas coisas Ficar quieto Então deixa Sua opinião Nos comentários Quero saber O que vocês acharam Essas novidades Dessa coisa revoltante Da EA E você já sabe O que fazer Se inscreve E clica no sino De notificações Para não perder Nossos próximos uploads Beleza? Enfim galera Quem falou que vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua audiência Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu